Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos ao Internet Cafe Simulator Eu não vou fazer uma série, tô trazendo só pra mostrar pra vocês Como falei pra vocês naquele vídeo Eu vou tentar não trazer séries, só se eu gostar muito, muito Mas, sei lá É só pra mostrar pra vocês o jogo, galera Ele lançou na Steam Internet, digite seu nome Lando Sam A Lando Sam, galera Lando Sam Cadê o barulho? Tá aqui Internet Cafe Simulator 2 O jogo abrirá à tarde no primeiro carregamento Por favor, aguarde Primeira vez que tô jogando, galera Vamos esperar Aí Chegou Bom, Internet Simulator você pode se adaptar ao jogo Em um tempo menor Seguindo as missões do tutorial Não se preocupe, elas não são Infadum Quê? Tradução tá fino do fino, galera Tecla Pular Inventário Tab X Habilidades Soco E agachar Ok E aparentemente aqui Árabe Árabe, galera Casa Usa sapato Usa sapato Não, né Já tô com sapato Vamos lá Pegue o elevador Elevador no apartamento Deve estar no mesmo andar do elevador Elevador tá subindo Maneiro Abri o mapa Olha Temos a loja de segunda mão E clube Clube com beijo em cima, hein, galera Então vamos pra onde? Dá pra marcar? Não dá pra marcar Pegue a esquerda Direita Esquerda Cachorrinho Cachorrinho Supermercado El Red Que isso, irmão? Isso aqui Que que é isso? Que 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 é isso, galera? Vem pra cá Esse aqui Esse aqui O O O açougue, galera Tá tudo escrito Direitinho Em árabe, galera É Supermercado Mercadinho Mercadinho É aqui que a gente compra Aquelas frutas Que a gente comia no 1, não, né Tá Deixa ver Fechado Landoção, galera Landoção, galera Vai aparecer Cibercafé Pressione M Pra abrir mapa Eu disse que eu fiz Exatamente Ó, tem que chegar aqui Aperta M Não Peguei O esfregão Ele penceu Café Ok Que lan House horrorosa Galera Meu amigo Muito suzo Lan House horrorosa Galera Pegadas 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 Tem que ir Onde que tem Coisas Só Eu gosto De jogos Assim, galera Simulador De Lan House De mecânico De Agora Frega 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 Tá Tá Muito sujo Galera Como que Qual é a história Cara Ué Já estou Carregando Ah Deve ser pra defesa Galera Quando chegar o bandidinho A gente mete louco Caraca Que pequeno Que tá Irmão No 1 Não era assim Não Né Galera Não Era mais Espaçoso Isso aqui Tá Muito horroroso Mano Muito pequeno Cara Cigarro Limpar Ligue a energia Boa Falta limpar O que Cara Aqui Não Tá Limpo Compre Monitor Teclado E mouse No Zamazor Zamazor Galera Vamos Zamazor Né Computador Vamos Zamazor Galera Zamazor Booting Caraca Cara Caraca Galera Que computador Capeteria Fechado Tem que ir No Zamazor Zamazor www Ué Cadê Os Amazor Cara Os Amazor Os Amazor Nossa Que Monitor Horroroso Galera Que Tem que Comprar Caixa De Computador Computador Case Comprar Mais Barata Né Né Adicionar Certa Quanto Dinheiro Temos 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 2 mil É Monitor 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 Dos Pobre Memo Teclado E Mouse Mouse Mais Baratinho Mouse Pad Não Vai Ter Será que é Mouse Pad Galera Mouse Pad 65 Cara Cadê Teclado Teclado Branco Das Antigas Galera Tá Agora Vou Aonde No Carrinho Cara Os Amazor Tem que Fazer Tudo De Novo Tava Adicionando No Carrinho Cadê O meu Carrinho Cara Os Amazor Tá Aqui O Carrinho Bom Salvou Pelo Menino Salvou Galera Tá Comprar Minhas Ordens Não O que Que Eu Tirei Cara Esse Monitor Tá Um Lixo Cara Meu Deus Do Céu O que Que Eu Tirei Galera Teclado Tirei O Gabinete Né Cara Os Amazor Gabinete Tá Lá Em Cima Gabinete Pagar Beleza Ainda não entregue Fechou Vou esperar Aqui Tá Desliga Desliga Não vou desligar Desliga só a noite Galera Sai 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 Como que sai Daqui Tá Vamos arrumar Mesa Pronto Arrumei Arrumei Demora Arrumei 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 Mesa Cadeira Onde Vai Chegar Encomenda Mano O Bebum Tá Rolando Eita Que Que Esse Cara Quer Irmão Pera Aí Oi Parceiro É Bandidinho É Jesus Tá Passando Aí Galera Jesus Dioplos Vou te arrebentar Se aproximar Daqui Que Raro Caramba Caramba Que Porra Que Porra Caramba Não É É É É Impossível Galera E Camelo Prime Galera O Camelo Prime Vocês viram Galera Não É Impossível Mano Esses caras São doidos Cara Ai Mano Não Comprar Deseiramente Fica Pra Aqui Não Não Mano Me pegou Desafredo Galera Camelo Prime Foi Camelo Prime Estou chorando Estou chorando Estou chorando Aqui Galera Eu não consigo Esquecer E a cadeira Que 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 Boa Abra o café Você pode Vamos abrir Vamos abrir o café Galera Ai Caiu a energia Por isso que desligou o PC Mano Dá moral Muito bom Mano Muito bom Muito bom Galera Esse é o bandido Hein Tô vendo Esse é o bandido Galera Ó Eu sei tudo O que acontece Nessa cidade Cara Você É o Aí Ele vai me dar Informações Né Galera Lanhouse Aberta Lanhouse Lanhouse Aberta Lanhouse Vem que tem No café do sun Espera o primeiro Cliente chegar Que oração Falando isso Falando nisso Que oração Galera Chegou Galera É o Trump Cara Eu trampo galera, como que eu libero o PC pra ele? Que é isso, que é isso? Que é isso? Que que deu ai cara? Eu to morrendo galera Eu to morrendo O cara chegou a explodir tudo mano Olha o preconceito Olha o preconceito Ta de noite galera, eu não sei nem que oração Que oração mano Quatro da tarde e quatro da manhã é isso cara? Não sei, vambora Arrumou o computador Ih a lâmpada até quebrou a lâmpada Galera Ai caralho É impossível galera Chegou o tramp Eu nem fiz barulho galera Chegou sem nada Chegou já explodiu o tramp mano Na moral Ai caralho Cadê o mousepad? Foi pelos ares o mousepad galera Perdi o mousepad Perdi o mousepad Perdi o mousepad Ele deve ter atravessado a parede cedo lá Ai cara Perdi o mousepad Perdi o mousepad Agora tem uns fodidos que vão ver aqui É isso mesmo galera? Tá aberto meu ciber Tá aberto meu ciber? Por que eu estou dormindo aqui mano? Cara que derrota esse jogo aí mano Eu não sei que estou rindo sozinho galera Não aguento até agora a explosão galera Chegou Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três, cabum Fala ai Fala ai, fala ai Inicia o tempo do cliente Tá, como que inicia galera? Não sei como que inicia Ai cara Volta aqui tio Vamos em pé cara Primeiro dia do trabalho é mais horroroso Voltou o tramp? O tramp voltou galera? Ô senhor Sai daqui senhor Trump por favor Sai daqui Tá, um e trinta Um dólar e trinta Você concluiu Você concluiu as missões de tutorial Agora você pode jogar o jogo livremente se quiser O jogo vai ficar salvo quando você dorme Ou o que a gente vai fugir? O tramp O tramp vou te bater O que é o tramp O tramp vai ficar salvo O tramp vai ficar salvo O tramp vai ficar salvo Vou dormir galera Vou dormir galera Onze e trinta e oito da manhã? Tem que saber que que onze horas é essa cara Ah mano Ah mano Ah Não desliga a energia Desliga a energia agora Vou desligar a energia Pra não pegar fogo aqui Pra não pegar fogo aqui galera E eu vou fechar E aí tem informação pra nós aí me diga Olha lá Olha lá Olha lá Squid Game galera Que país é esse cara Que isso? Mochila Agora eu entendi Agora eu entendi O cara que fez esse jogo É um maluco galera É um maluco galera Esse aqui é aquelas meninas Que ficam na Twitch dançando No negócio de água galera Ah Caraca cara Na moral irmão Na moral Na moral Eu vou dormir galera Demais pra mim isso aí Cadê a moça que tava dançando aquela hora? O cara O cara É um maluco Tja Ai galera Eu quero ver o que tem pra frente, galera, sério, eu quero muito ver isso, mas vou fazer isso em live, mano, se quiserem que eu traga mais, deixa um monte de likes aí que eu vou trazer mais, salvei, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu likezão, tamo junto, abraço e seja feliz.